A Cunha Menino Foi o Espírito Santo que me deu a mulher da minha vida Que com os meus dois filhos me ajudou a enfrentar um dos piores momentos da minha vida Quando descobri uma doença que podia me matar Numa doação de sangue que fui fazer Um gesto nobre que ninguém pode se negar Descobri que tinha hepatite C E um duro e longo tratamento fazendo shows por todo o Brasil tive que encarar Encontrei no meu trabalho, no amor e na fé, um alento Pois na verdade Deus tinha me dado era uma tarefa Mesmo com todo o sofrimento Através de uma bondosa enfermeira Percebi o quanto eu poderia ajudar As pessoas que faziam o mesmo tratamento Os efeitos colaterais como a depressão superar Pois quem usava aqueles fortes medicamentos Não acreditava que eu conseguia trabalhar E eu no meu show a convite da enfermeira Para ver de perto e comprovar Que mesmo passando por uma quimioterapia Com fé, humor e amor Poderia superar Aí eu entendi porque Deus tinha me dado esse desafio Para o próximo poder ajudar Hoje faço palestras em empresas e escolas públicas Pois tenho a certeza que só a honestidade e a educação Pode o nosso país transformar E por isso uso o humor, a fé e a emoção Para as crianças e adultos acreditarem que seus sonhos Podem se realizar com inspiração e superação Agora é 11, 12, 13 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 A CIDADE NO BRASIL